Bem, amigos da Suno, patrocínio Copa Suno Fundos Imobiliários, patrocínio Status Invest, o maior site do planeta de cobertura de investimentos. A Copa Suno FIIs está sendo transmitida em high definition 4K 3D. Coloque o seu óculos que você vai nos ver em 3D, como se o Marcos Corrêa estivesse invadindo essa cara. Olha, Marcos, você já viu agora, eu aprendi no TikTok dos meus filhos, olha, presta atenção, gostaram? Como disse o Avalone, bola para o jogo, exclamação! Marcos Corrêa, quem vai agora? HGLU e RBVA. A nossa chave de renda urbana, então HGLU e RBVA, dois grandes fundos aí, o RBVA já tem uma data um pouquinho, HGLU que era um fundo novo, até pouco tempo atrás era um fundo novo. Boa MEC no Rio de Janeiro. Apenas um imóvel educacional, hoje tem aí um portfólio com dezenas de imóveis, uma transformação bem interessante, acho que até uma chave transformativa, porque era um fundo mono, o HGLU, um fundo mono, comprou uma série de supermercados, RBVA, um fundo de agências, hoje tem também supermercado, tem participação em shopping, loja, então realmente, chave transformativa da nossa copa. Bom, bem, um abraço para o nosso amigo Bruno do HGLU, brudinho do cabelo jogado do live do Thundercats, e o RBVA da nossa queridíssima Anitta, que aliás, Anitta está aqui, para que lado que nós estamos aqui? Está pertinho aqui, ó Anitta, você está pertinho aqui da sub, então está pertinho, dá para ver a... Está fazendo a ideia, está fazendo a ideia. Perdi aqui a referência espacial, mas vamos ao confronto renda urbana, né? Começando pela rentabilidade. 3, 2, 1, rentabilidade. A HGLU teve uma rentabilidade positiva de 5,62%, enquanto o RBVA teve uma rentabilidade negativa, menos 7,58%. Gol do HGLU, né? Gol, assa. Lembrando que a RBVA era um antigo agências caixas, que fundiu com o Santander Agências, então... Verdadeira transformação. Verdadeira transformação, fundo de varejo. Mas a HGLU também tem varejo, também tem escola. Então, um portfólio híbrido, mais com esse perfil varejo-renda urbana. Certo? Exatamente. Então, gol do HGLU, rentabilidade. Passando para o nosso... PVP, eu estou curioso. Índice da popularidade e ansiedade. Temos o PVP médio de HGLU, ficando em 1,12%. Enquanto o RBVA, não muito atrás, 1,09%. Então, o HGLU leva a essa. Eu confesso que isso daí eu imaginei que com a queda de rentabilidade do RBVA, imaginei que o RBVA ia ter um número menos interessante. Mas, pô, um 0,09% é interessante. É, porque tem muitas agências, então elas ainda estão em uma valorização mais antiga. Passando para cotistas. Será que no fundo de agências, ou pelo menos não mais de agências, Olha que dado curioso, curioso. Será que ele teve um aumento significativo ou não de cotistas? Vamos ver. O HGLU, muito popular, acho que não preciso nem falar, teve aí um aumento de 127.502 cotistas. Puxa vida, hein? O RBVA também teve um aumento, mas não foi um aumento tão grande. 34.342. Agora eu vou usar o regulamento embaixo do braço. A RBVA, o HGLU, foi um número expressivamente alto, um número que chama a atenção, mas eu vou tirar o gol do HGLU e vou transferir para a RBVA. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos lá, Marcos. O fundo mudou, o perfil mudou bastante coisa. Teve vários desafios e, mesmo assim, quase 35 mil novos investidores. Então, eu acho que o HGLU vive um momento completamente diferente de expansão. É o RBVA de remodelação e, mesmo assim, 35 mil novos investidores. Inclusive, tem uma coisa interessante que esse período que a gente pegou tem a briga do Santander, uma coisa que afasta cotistas. Então, uma coisa que não mostra nesse número aí é quantos cotistas saíram do fundo. Assim, no geral, ganhou, beleza? Mas a gente não sabe quantos saíram. A absorção foi líquida. Exato, exato. Então, assim, realmente é um número interessante, mesmo com todo esse cenário, mesmo com toda essa remodelagem, todo esse setor de agências que muitas pessoas não olham muito bem. Exato, é por isso que eu estou falando. Eu acho que é um número expressivo. Baixo de uso, baixo de uso, baixo de uso. É isso? Eu acho que esse dado aí, realmente, é para o RBVA. Então, vamos. Então, 2 a 1, o HGLU. Aqui, mais um dado interessante, a liquidez. Será que esse fundo teve um crescimento de liquidez? Dado a todas essas condições? Vamos lá. O HGLU teve um crescimento de liquidez de 61,27%, enquanto o RBVA, 49,62%. Me chama a atenção também. Ele perdeu para o HGLU, mas, mesmo assim, teve um bom crescimento de liquidez. Mas, gol do HGLU. E os rendimentos? Como é que foi? Agora, por exemplo. Crescimento de rendimentos. A HGLU teve um crescimento de 2,61%. Inclusive, os pagamentos do HGLU, até meio prática da Cri de Suíço, são bem lineários. Então, é de se esperar aí. Padrão Suíço. Padrão Suíço. Padrão Suíço. Importado. Você tem relógio Suíço? Não. Você prefere, se você quiser ganhar de presente, um relógio Suíço, ou um canivete Suíço, ou um chocolate Suíço, qual você ganha aquele? Acho que eu prefiro um relógio. É? Acho que eu prefiro um relógio. Porque o chocolate, se eu comer chocolate, acabou o chocolate. Acabou o relógio. O relógio fica aí. Então, acho que eu vou. Então, tá bom. Como eu sou mais humilde, basta um chocolate Suíço. Tá certo? Então, vocês decidem para qual vocês mandam presente. Mas, voltando, Marcos Corrêa, você tira a minha concentração. Não, desculpa. Você tira a minha concentração. Eu estava concentrado em uma coisa. Taxa média de emissões. Muda a minha concentração. Taxa média de emissões. Vamos lá. Taxa média de emissões. A HGRU, nas últimas três emissões, teve uma taxa média de 3,12%. E o RBVA, 2,78%. Então, o RBVA ganhou nessa. Tá vendo o credito Suíço? Que fica cobrando caro na emissão. E aí, o senhor leva um gol e perde para a Rio Bravo. Exclamação. Mas. 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 Será que é eficiente? Será que esses pontos são eficientes nos seus custos? Vamos começar pelo HGRU. 13,71% de eficiência. Então, ele está naquele número. Dentro da margem. Magic number. Fala magic number. Magic number. Magic number. Vai. RBVA. Eficiência de custo em 31,25%. Então, deseficiência de custo. Perdeu. RBVA é isso tudo? Mas. O jogo não acaba. O jogo só acaba quando termina. Isso. É óbvio. Óbvio. Nossa. Taxa de administração. Cada passo que a gente dá. É um passo dado. É um pé que vai para frente. Isso. Exatamente. Então, vai. Taxa de administração do HGRU. 0,70%. Assim como o primo dele, o irmão do HGRG, bem baixo. Mas. RBVA tem uma taxa de administração de 0,65%. Por um pouquinho, o RBVA ganhou essa. Como é que está o bancário? 3x3. Não. Dinheiro em caixa, o último indicador. E quem será que ganha? Não, eu vou ter que gravar. Voltamos. Tivemos um pequeno problema técnico. Essa pessoa que vos fala perdeu a conta. Por quê? Porque este jovem, esse ser, ele fica me atrapalhando. Fica fazendo quietinhas no meio do negócio aqui. Fica falando coisas de relógio, de chocolate, fica me atrapalhando. Então, eu perdi as contas. Então, atualizando o placar para vossas excelências, nós temos 4 para o HGRU e 3 para o RBVA. Certo? Não. Viu? Como é que você me distraiu, Marcos? Nós temos 5 para o HGRU e 3 para o RBVA. Então, acho que aqui é só para a gente saber mesmo a título de curiosidade. O último item. O RBVA não tem como ganhar mais essa partida, mas vamos lá. Dinheiro em caixa. O HGRU manteve 16,52% em caixa. Sim. E o RBVA, 5,17%. Então, o RBVA ganha esse indicador, mas não ganha o jogo. Eu poderia reverter o gol, porque o RBVA, no fundo, ele é mais estático, né? Então, ele não cresceu tanto quanto o HGRU. Mas eu não vou reverter o gol. Ficamos 5 a 4. O HGRU vence o jogo. Aquele gol que nós tomamos lá, que foi o gol do cotistas, né? Ficaria um contra o outro aí. Tá certo. 5 a 4. HGRU vence essa partida da renda urbana. Você acredita que a renda urbana vai ser o setor que mais vai crescer no Brasil? Olha, é um dos que eu realmente gosto. Acho que sim. Tem potencial. É. Se você acha também, então, deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de acessar os sites, não. Planilha, e-book de fundos imobiliários e e-book de cotistas na descrição. Até a próxima. Valeu! Fala! 20 porc nós. E xp mols. Não? 20 porc nós e xp mols. 20 porc nós e xp ml. Nossa produção está ali em prantos. Eu não sei se eles estão rindo chorando, porque se vai ter problemas de edição, se vai ter problemas... Nós não sabemos onde isso vai parar. Quem falou que eu estava mentindo? Tu está rezando ou você está rindo, Marcos? Eu estou... Não é o animal. Então, espera aí. Calma, Marcos. Correndo. Quem fez o gol? Eu estou ansioso. Criatura. Quem fez o gol? Eu sabia que ia dar isso, hein? 20 xp ml. Você já postou no intervalo? Não, calma. Eu estou falando para você que é o intervalo. E aí E aí Tchau. 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 Obrigado.